A promoção vai levar o que? São Braz voltou! Você pode ganhar cartões de crédito pré-pagos com até 30 mil reais para levar o que quiser! É isso mesmo! Você vai poder comprar Smart TV, bicicleta, tablet, celular, skate, carro, passagem aérea e muito mais! Junte 5 códigos de barras de qualquer salgadinho São Braz, cadastre no site vailevaroq.com.br e participe! Vai levar o que? Voltou! E é da São Braz! Obrigado!